E aí galera, vamos para as enquetes aqui, quem galera gostaria que volvasse aí da prova da virada? E 10% quer que o Guipa volte, Fernando 14% e o Bruno 76% Do canal do YouTube Fala Gogo YouTube oficial André Gogo, Fernando 30% Guipa 15%, Bruno 55% 100 mil e 700 votos aqui nessa enquete Já no Twitter, o Fernando está com 26%, o Bruno 30% e o Guipa 43% E votalhada, bota em destaque aí, votalhada né 47% Bruno, Fernando 39% e Guipa 14% 554% dos votos Lembrando que essa é uma enquete parcial da prova da virada tá gente Quem vai votar dessa prova e aí quem votar salvar, vamos ver Muita gente está querendo que o Bruno se salve né E depois outras pessoas estão querendo que o Fernando se salve Impressionante aí o tanto de voto que está no Bruno e no Fernando A galera querendo que ele se salve E você, quer quem que se salve? Fernando, Guipa ou Bruno? Já deixa nos comentários E aí A galera querendo que ele se salve?